E aí, mulher prefere sexo romântico ou sexo mais bruto? Se você tá curioso pra saber a resposta, fica por aqui até o final que eu vou te contar tudinho sobre as preferências sexuais da mulherada. Não esquece, meu amigo, de meter o dedo nesse like. Não importa se tu gosta de um sexo romântico ou bruto, tu tem que deixar o teu like. E essa é a tua primeira vez aqui no canal, seja muitíssimo bem-vindo. Pode se inscrever no botão ao lado, ativar o sininho pra tu receber uma notificação sempre que eu soltar um vídeo novo por aqui e não ficar por fora de nada. Vamos começar, então, falando do sexo romântico. Que é aquele estilo mais suave, cheio de beijos, carinhos, palavras doces e aqueles eu te amo. Sabe aquela sensação de estar na nuvem como se o tempo parasse? Pois é, muitas mulheres elas gostam, sim, desse clima de conexão emocional. Onde o sexo, ele acaba indo além do físico e toca realmente a alma dela, né? Uma conexão, emoção e tudo mais. Isso também leva em conta você criar um ambiente seguro e cheio de carinho pra mulher. O sexo romântico, ele é ótimo pra momentos em que você quer fortalecer o vínculo com a sua parceira, mostrando afeto, atenção e presença. Não se trata também só de tu ir devagar ali na penetração, mas de realmente tu estar presente, ouvindo, tocando e se conectando de uma forma profunda. É o momento de ser aquele cara atencioso, que faz questão de entender, de elogiar e de satisfazer o desejo da sua parceira. Mas tem uma coisa, não queira fazer sexo romântico na primeira vez que tu vai transar com essa mulher, que pode ter certeza que não é isso que ela tá esperando. Tá, mana? Mas e o sexo bruto? Calma. Quando eu falo de sexo bruto, eu não tô falando de falta de respeito ou violência, tá? Aqui o bruto significa intensidade, paixão, aquela pegada que faz a perninha dessa mulher tremer de prazer. E muitas mulheres, a grande maioria, gosta de sentir essa energia mais intensa, onde o desejo é expressado de uma forma muito mais selvagem e menos contida. Menos amorzinho, beijinho, eu te amo, e mais safada, tapa na bunda, puxão de cabelo. Então o sexo bruto, ele traz uma sensação de liberdade, excitação, liderança e dominância por parte de você homem. E não adianta, precisa ter pegada, até sendo sexo romântico, pra tu não ser taxado como aquele homem soca fofo. E meu amigo, as preferências, elas podem variar de acordo com o momento, o humor e até a fase do relacionamento que vocês estão. Algumas mulheres, elas podem preferir um clima mais romântico em um dia, e no outro estarem mais animadinhas pra um sexo mais intenso, uns puxão de cabelo, joga na cama, joga na parede, puxa de um lado, puxa de outro, transa em lugar inusitado e tudo mais. Então é bom tu sempre tá variando, pra trazer uma sensação, uma emoção diferente pro teu relacionamento. E é claro, não importa se ele é romântico ou bruto, tu tem que fazer essa mulher gozar bem gostoso, e de preferência fazer ela ter múltiplos orgasmos, pra tu ser aquele cara inesquecível, e que tu é o único que dá esse tipo de sensação pra ela, ali entre quatro paredes. São poucos os homens que fazem uma mulher gozar mais de uma vez seguida em uma noite. E eu quero te mostrar exatamente como você vai fazer isso. Um segredinho lésbico que leva qualquer mulher à loucura, ela delira e encharca sua cama de tanto prazer. Clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, ou no link disponível ali no comentário fixado, e assiste essa aula completa, onde eu vou te revelar como tu vai tocar nessa mulher, até ela gozar várias e várias vezes seguida e ficar viciada em você. E seja rápido, antes que esse tipo de conteúdo saia do ar.